Oh, de casa nobre gente Escutei e ouvireis Ouvireis, nobres senhores Que vos vêm cantar os reis Senhoras que estáis lá dentro Acendei-nos uma luz Eu sou feliz É na comunidade Eu sou feliz Eu sou feliz É na comunidade É na comunidade Eu sou feliz É na comunidade E a gente desde já agradece a acolhida de vocês A disposição de compartilhar conosco uma história Não é a melhor história que vocês certamente queriam compartilhar Mas é uma história E é necessário também ser contada Essa terra é nossa, né? Então eles de gaiato Vem até a casa da gente Sem comunicar com a gente Coisa nenhuma Eu nem estudou Não conheço Vem a minha noite De 11 para a minha noite Aí quando foi Quando amanheceu o dia Eu vi aqui Está tudo derrubado Eu acho que isso é uma covardia Porque se ele Seu cidadão Sabido Como diz que ele é derrubado Ele devia ter vindo Lá na minha casa Ou contar comigo em qualquer parte E me participar Rapaz, você está lá Eu comprei Eu vendi O terreno é real Não sei o que Eu vou mostrar Os patelos Mas nada disso aí não tem, né? Eu acho que esse terreno aqui Nós somos, por ser dizer Há muitas anos Há 34 anos que a gente estava aqui Nunca me deu para correr Para ninguém, né? Eu acho que isso aqui é nosso Não é dinheiro Ninguém é nosso Puxando da Viçosa do Ceará Até o cartório de Carnaval Foi confirmado Desde 1975 Não há Nem o dono Legalmente Dessas terras Que se diz aqui Da comunidade da Gordo Américo Desde 1975 Não existe Nem o registro em cartório Nem lugar nenhum Nem lugar nenhum do estado do Ceará Que comprova essas terras Se essas terras Têm documentação Delas são tudo falsas Não é muito importante Só a alimentação E nem Como a Que nós estamos pedindo A todas as instituições Neste momento Material A doar material de construção Que nós temos na mente De reconstruir essas casas Do dia 1º de outubro Até o dia 30 de outubro Se Deus quiser Nossa Senhora Com a graça de Deus Um ato que simboliza esse momento Para ficar na nossa memória No nosso coração É todo dia E nós devemos sempre cantar esse desejo de paz Nas nossas casas Nas nossas famílias No nosso país E aí eu lembrando aqui Quantos foram chamados de vândalos Pela Rede Globo E vandalismo é isso aqui É botando os braços de mandadas Mostrando essa luta Essa união do povo Todos os semiáridos É essa união que nos fortalece Não é que derrube a luta Não é que entumbe a vida das pessoas Quando a gente une Um a um E cada vez a gente fica forte Que as famílias de Lagoa do Américo Receba este abraço aqui Com solidariedade Mas com a certeza De que a luta de vocês Também é a nossa luta Que o sonho de vocês Também é o nosso sonho Porque esse é o sonho De uma vida melhor Viva o semiárido Viva o povo lutador do campo O povo aniversário Não podemos viver ali Somos povo-semente A nova nação É Somos animais Somos comunidade E vamos receber E nós trabalharemos Pra fazer Um mundo mais therapy Ó de casa A nobre gente, escutai e ouvireis. A nobre gente, escutai e ouvireis. Acendei-nos uma luz. Eu sou o Antônio Chico, atualmente a gente está trabalhando aqui com o sistema de agrofloresta. A gente já pratica aqui há uns 3, 4 anos o sistema agroflorestal. E aí Eu sou o Antônio Chico, atualmente a gente está trabalhando aqui com o sistema de agrofloresta. Eu sou o Antônio Chico, atualmente a gente está trabalhando aqui com o sistema de agrofloresta.